O nosso agente de hoje está na escola Ana Lúcia Magalhães, no centro de Lauro de Freitas. Por que nós viemos aqui? Porque é uma escola que tem um destaque com o professor Cláudio Sampaio, ele que tem uma preocupação além das salas de aula, que é a educação e meio ambiente. E agora está com um filme rodando no YouTube. Tudo bom, professor? Na paz, graças a Deus. Para mim é uma honra, uma satisfação estar divulgando esse trabalho que a escola Ana Lúcia Magalhães desenvolve. A sua luta no meio ambiente é uma luta antiga, né? Estava vendo fotos aqui, que você veio de 2005. Essa luta, graças a Deus, foi implementada por um professor que já comigo já realizava essa saída de campo. E eu tento fazer o que o professor fez comigo, eu fazer com os alunos da nossa escola. E então a educação além das paredes é uma coisa que deveria ser costumeira nas escolas. Quando você sai, você entrevista seu balaeiro, você vê a questão da do Levante no Rio Joanes, como aconteceu na beira do Rio, você vivenciando isso, fica mais fácil você guardar no seu imaginário e chegar em casa, você comenta com os pais, comenta com os amigos, como foi a construção daqueles valores durante aquelas atividades que foram realizadas fora da nossa escola. Então, além do meio ambiente, tem bem a questão cultural. O senhor vem aí preservando a história da cidade de Lodifreira através de documentários, né? Não, a gente tenta buscar esses três viés, que é a cidadania construindo o futuro, a questão ambiental e também a questão cultural, que aqui no nosso município é muito forte, poucas pessoas conhecem além da nossa cidade. Então, a gente tenta divulgar isso primeiramente para os moradores da nossa cidade, que isso também contagie e se espalhe para as outras regiões do nosso município. E o documentário, o Levante do Rio Joanes? O documentário partiu justamente de um projeto da Secretaria de Educação aqui do município, que chama Educa Sete Minutos, onde os alunos elaboravam o roteiro e aí as escolas que foram selecionadas e até uma equipe para dar um suporte e capacitação para desenvolvimento dessas atividades ligadas à área de imagem e à área de roteiro. E aí a nossa escola entrou com esse viés justamente de resgatar essa coisa do massacre do Rio Joanes, que aconteceu aqui na nossa cidade e que infelizmente a grande parte da população não conhece. Eu acho que cabe a nós, educadores, a vocês da imprensa, divulgar para que se alcance o maior número possível de moradores da nossa cidade e que tem essa identidade ligada ao dia a dia da gente. E quem quiser ver o filme? Onde é? Que acessa? É só entrar no YouTube e botar um grito de liberdade versão estendida, certo? Aí vai ter o link lá, pode assistir o filme, pode opinar e a gente está aqui justamente para contribuir e ter essa ligação dessa questão que aconteceu numa parte local daqui da nossa cidade, que os meninos também teve esse viés de saber que tudo que foram conquistados em relação à questão racial começou há muito tempo atrás com a luta dos escravos aqui às margens do Rio Joanes em 1814. Pronto, mas essa história nós vamos saber no próximo programa. Então, o professor Claudio Sampaio é nossa gente, é gente da gente. Com certeza. Não é? Vamos embora. Vem comigo até o próximo para a gente falar um pouco sobre o documentário do Levante do Rio Joanes. Beijão. Tchau.